Por que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considera a invasão aos três poderes em Brasília como um ato de terrorismo? Eu sou Júlia Granke, da BBC News Brasil, e explico neste vídeo a lei que embasa essa leitura e como ela está sendo aplicada nesse cenário. Na decisão que determinou o afastamento do governador do Distrito Federal e a desocupação dos acampamentos de bolsonaristas, Moraes classificou os episódios de 8 de janeiro de 2023 como Atos Terroristas contra a Democracia e as Instituições, e ordenou a prisão em flagrante dos participantes de atos antidemocráticos com base na Lei 13.260, que regulamentou o crime de terrorismo no Brasil. E ela é o primeiro ponto do vídeo. A chamada Lei Antiterrorismo foi aprovada pelo Congresso Nacional em março de 2016, sob pressão de organismos internacionais para tipificar eventuais ocorrências na Olimpíada do Rio que aconteceria naquele mesmo ano. A lei chama de terrorismo atos cometidos por, abre aspas, razões de xenofobia, discriminação ou preconceito com a finalidade de provocar terror social ou generalizado e também usar ou ameaçar usar meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. A lei tipifica também o crime de sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência de instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais. As penas vão de 12 a 30 anos de prisão. Na época da tramitação e da aprovação, a lei era bem vista por setores da direita e foi fortemente criticada por intelectuais, ativistas de esquerda e por membros do próprio PT. Críticos enxergavam perigo de a lei ser usada para criminalizar movimentos sociais ou manifestações políticas e alguns chegaram a dizer que o Brasil estava importando o crime de terrorismo do exterior. Um trecho que enquadrava como terrorismo o ato de depredação de bens públicos e privados acabou sendo vetado pela presidente Dilma Rousseff e o veto foi mantido pelo Congresso. No fim das contas, um inciso da lei explicita que ela, entre aspas, não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais sindicais, visando contestar, criticar, protestar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais. A lei acabou sendo usada para embasar, duas semanas antes da Olimpíada, uma operação da Polícia Federal que prendeu 10 pessoas por suspeita de ligação com o terrorismo. As prisões foram anunciadas pelo próprio Alexandre de Moraes, que na época era ministro da Justiça no governo Temer. Oito delas foram condenadas no ano seguinte, com base na lei antiterrorismo. Em 2020, já no governo Bolsonaro, o deputado bolsonarista Daniel Silveira tentou incluir na lei a classificação como terroristas de grupos antifascistas, ou seja, que dizem lutar contra o fascismo. Mas o projeto não foi para frente e não houve modificação na lei. Chegamos ao segundo ponto. Por que a lei antiterrorismo foi usada para justificar prisões em flagrantes por causa das invasões em Brasília? Do ponto de vista jurídico, isso se explica pela intenção dos invasores. Em juridiquês, o chamado dolo. É o que explicou para minha colega Letícia Mori e a promotora Celeste Santos. As principais demandas dos atos do domingo, segundo os próprios participantes, eram a intervenção militar na democracia e nos três poderes, incluindo o fechamento do STF e a destituição do presidente da república por vias não institucionais. Celeste Santos explica que é essa intenção que faz com que os eventos de 8 de janeiro sejam classificados pelo STF como atos de terrorismo, coisa que não acontece com manifestações políticas ou populares que não sejam contrárias à democracia. Mas muitos juristas discordam. O professor de Direito Penal, Davi Tangerino, afirmou à Folha de São Paulo que a legislação brasileira de terrorismo não abarca motivação política e golpista e que o STF está expandindo sua interpretação. Participantes de manifestações democráticas que provoquem violência podem ser alvo da justiça, mas por crimes comuns, como dano ao patrimônio público ou lesão corporal, por exemplo. De volta à lei antiterrorismo, um ponto importante é que ela prevê penas semelhantes tanto a quem executa o ato enquadrado como terrorista quanto para quem o planeja. No caso da invasão em Brasília, isso significa que quem for condenado por financiar os atos políticos pode também acabar pegando penas de 15 a 30 anos de prisão. E segundo os juristas e a própria decisão de Alexandre de Moraes, que eu citei no começo desse vídeo, os participantes dos atos em Brasília podem ser indiciados por outros crimes para além da lei antiterrorismo. Por exemplo, por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Com isso, eu fico por aqui. Siga acompanhando nossa cobertura no YouTube, nas redes sociais em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!